Fala galera, beleza? E eu sou o Luiz e sejam bem-vindos a mais um episódio de um nosso mundinho Finalmente, voltamos aqui pro canal Uhuuu Eu dei uma sumidinha porque o meu computador tava um pouco ruim Mas eu dei uma melhoradinha agora, ó Vou mostrar aqui pra vocês Antes eu tava com o i3, agora eu tô com o i7 Bom, acho que vocês não vão entender muito, mas desimportante Tá tudo melhor agora Enfim, nesses dias que eu fiquei off, eu fiz algumas coisas legais Eu planejei aqui por completo Mas eu perdi o mapa que eu fiz isso Eu sou um gênio, eu sou um gênio, eu sou um gênio Eu sei, eu sei, eu sei Mas não tem problema, porque a gente vai dar um jeito disso hoje, beleza? Então, eu queria rapidão pedir a meta de 3 mil likes E todo mundo comenta alguma coisa bem legal no vídeo Só isso, meu, só teria isso mesmo E agora, vamos continuar aqui Hoje eu vou precisar de algumas coisas Que pra começo de conversa eu preciso de folha E eu não tenho folha, eu tenho certeza disso Eu vou dar uma olhada aqui só pra garantir Ó, isso aqui eu vou precisar, isso é bom eu ter É, eu realmente não tenho folha Talvez eu tenha aqui umas tesouras Também não tenho, nossa, tá escasso Ó, vou fazer aqui duas tesouras E vamos pegar folha Outra coisa que a gente vai precisar e bastante É de vinha Pra nossa sorte tem aqui já Ah, eu peguei 30 Acho que vai ser um pouco mais do que o suficiente Ó, pegamos bastante até, né? A gente vai precisar de mais algumas coisinhas Vamos precisar de cerca de madeira Essa que serve Bastante pedra lisa Eu tenho quantos? Eu só tenho isso? Não, eu tenho mais, eu tenho que ter mais Andesito pode ser bom Tem aqui, né? Ah, aqui tem, beleza Tá, não precisa de tudo isso aqui não 4 packs de pedra lisa Pegar andesito também Eu acredito que vai precisar de um pouco de lanterna Deixa eu ver se eu tenho aqui 15 Ah, pode ser útil 15 Eu peguei 14 E um pouco de cobblestone Que por sinal está acabando, né? Por enquanto eu acho que só Agora o resto eu tenho que buscar com a maior calma do mundo Cadê meu outro picareto? Agora Gente, a minha picareta está sem eficiência 5 Meu Deus do céu Pra quem não sabe É, eu perdi a última versão do mapa Na qual eu tinha feito algumas coisas já Então fazer o que, né? Por falar nisso A trollagem com o delete não foi Tipo, de quebra A trollagem que eu fiz com o delete Não está quebrada ainda Então dá pra trollar ele mais uma vez se eu quiser Mas não conta pra ele não, galera A armadura dele está salva aqui e tal Bom, de qualquer forma A gente precisa agora de redstone Diamante e ouro Em minério Por isso que eu peguei a toque suave Deixa eu só ver se eu tenho algum livro de eficiência 5 aqui Ó, olhando aqui na forma de pesca Eu tenho eficiência 4 Tá, se eu tiver mais alguma eficiência 4 lá em cima Pode ser bom Vamos ver, né? Será que aqui tem? É, pelo jeito eu não vou ter não Mas serve eficiência 4 por enquanto Pronto Vamos dormir Ó, eu estou dando uma explorada aqui pelo mapa Aqui pelo oceano E eu achei essa ravina na água Que altura que ela está? Ela está na altura 19 Bom, aqui é um lugar bom Vamos ver se a gente acha alguma subcaverna Aqui que não esteja inundada Se a gente achar A gente poderia começar a minerar por ela Aqui tem lava Então aqui não Ó, se aqui tem lava É porque aqui em algum lugar não tem água mais Só vê se não tem diamante aqui Não Pelo menos eu não vi Hum, pode ser útil o lápis lazuli Vamos pegar o lápis lazuli Ó a redstone A gente vai precisar de redstone também Deixa eu entrar aqui só para ter respiração Pronto Já conseguimos dois minérios que podem ser legais lá Lápis lazuli e redstone A gente precisa de todos, né? Mas vamos pegando o que der Deixa eu pegar esse aqui também que pode ser útil Não quebra assim Tem que ser que é tesoura Então outro dia eu pego Pegar um pouquinho de carvão também, né? Nunca se sabe Uh, mais redstone Que bom Tá E aqui temos... Nada Bom, por aqui a gente já está na altura do diamante É onde eu sei Então... Opa, vi uma aranha Para cá Nossa, cavernona aqui, louco Cadê meu tridente? Morre? Aí, morreu Opa Cadê minhas tochas? Aqui, pronto Tá, achamos essa caverna Mas ela está na altura 15 Não é uma altura muito boa para a gente Vamos olhar ali O problema é que essa caverna no bioma é ciano É... Eu nunca minerei no oceano nessa versão Então eu não sei se a gente vai enfrentar algum tipo de problema E o idiota aqui não trouxe O que você deve estar se perguntando? Ele não trouxe Bada de água Boa, achamos ouro Agora só falta achar diamante Será que tem diamante nesse bioma? Eu não sei se existe algum bioma que não tenha diamante De verdade Não sou nem acostumado nem a minerar, né? Para ser sincero Nunca minero aqui Nunca precisa Tá, eu vou tentar ir atrás de algum diamante e eu volto Ah, gente E uma coisa que eu queria falar é que Minerar é muito chato Olha quantos minérios eu já consegui E olha quanta pedra Olha a minha armadura como está De tanta lava que eu já caí E eu nunca acho diamante Eu nunca... Ah, só porque eu falei Minerar é muito chato Tá, daí só tem um diamante, imagina Isso é muito ruim Se tivesse só... Sério? Não Não Tá de brincadeira, né? Sério mesmo? Um só? Tá bom Ai, meu Deus do céu Não é possível, mano Vamos continuar procurando mais Vai Meu Deus do céu Finalmente Achamos mais diamante Demorou Eu até limpei meu inventário E olha que vocês sabem que eu não gosto de arrumar meu inventário Um Uh, pegamos Beleza Ah Beleza Dois Três Quatro Cinco diamantes Vai ser o suficiente Vamos voltar pra casa então A parte boa de voltar pra casa É que eu anotei umas coordenadas numa parte do caminho pra não ficar... Ai, pulou, pulou Nossa, poderia ter morrido Eu anotei uma coordenada numa parte do caminho pra não ficar tão difícil Ah, vamos aproveitar essa caverna aqui Ó, deixa eu mostrar pra vocês É, eu tenho que ir pra essa coordenada aqui E depois eu só ir pro norte Tá Partículas de água e areia Se tudo der certo Quando eu quebrar aqui vai cair tudo Eu vou ter um oceano Ah, deu certo Ah, a gente não tá longe Nem precisa nem usar o mapa É só vir pra cá Que de boa então Ó, todos os minérios que estão aqui podem ser útil pra gente E esses pedras aqui também Pronto, o resto não vai ser útil não Queria pôr infinidade nesse arco Por que não pode mesmo? Acho que é porque ele tem remendo Não tenho certeza Bom, de qualquer forma Temos muitos itens que podem ser útil pra gente O cortador de pedra tá lá já Bom, aqui tem o cortador de pedra Deixa eu deixar o Zuckerbox aqui do lado Vamos arrumar essa coisa ridícula aqui Eu tô com haste 2? Ah, tá com haste 2 Então, bora Tá, pronto Pegamos tudo que a gente precisava pra fazer A nossa construção Agora, vamos começar Mas Construção demora E o vídeo tem que sair Já estamos muito tempo sem vídeo Então eu trouxe meu amigo Amazing Amazing Dá o seu oi aí Ó, calma, calma, calma Ó, nome, idade e comida favorita Nome, idade e comida favorita Meu nome é Jobis Clauson Comida favorita é carne de porco E idade é 12 anos de mental Mental Tá bom Ó, ó, ó O Amazing tem um canal Algum dia desse ano ele me chama Então vai tá na descrição aí pra vocês passarem, beleza? E Amazing, vamos construir lá? Vamos, bora Ai, que fácil Já tá pronto Vai, ó, mentiroso Ó, tá Vou dar spoilerzinho Cara, ó, fechei quando passar Demorou muito pra construir, galera Ó, calma Ó, ó Nem me falo Tá fofo, né? Então, vamos de timelapse aqui, ó E o salve dos membros hoje, vai Para o meu maninho Lucas Ferraz Que é membro há um mês Pro Matheus Silva Pro Wanted Pro Zepolice Pro Zezé Que é por dois meses Valeu, Zezé Pro Meme Play Que é membro ferro Também valeu, mano Pro Lusafsd Pro Samuel Não sei falar Que é por um mês Muito obrigado Pro meu maninho O Outplay Que é membro ferro Também, muito obrigado Pro PHS Pro Light Copia Pro Bernardo Gamer Pro Jovem Pro Qualquer Um Pro OtakuGamerFree Pro Júlio Matias Pro Lucas Samuel Que é membro há um mês Obrigado Pro R4Nick Pro Gostoso Não sei o nome E pro Gus o retardado Que é membro há um mês Pro Incernity Pro Carlos André Pro Safaz Jr Pro Heitor Gamesplay Pro Iago Henrique E pro Brandon Muito obrigado por virarem membro E pra quem não apareceu E pra quem é membro e não apareceu ainda Calma, no próximo episódio É porque se você colocar todo mundo em um episódio, vai ficar chato Então calma, vai que você aparece no próximo, tá bom? Só tenta ser calmo aí, beleza? E quem não é membro, vira aí E quem não é membro, vira membro aí, pô É só desconto e depois do próximo episódio Não vai ter mais ninguém pra colocar no livro Que devo ter colocado todos Então vira aí, é só chance Pronto Finalmente terminamos Demorou um pouquinho, aí você virou no time-lapse Eu tive que ir lá no bioma de coral buscar item Um montão de coisa que aconteceu pra ter que buscar item Mas vamos lá, porque ficou muito legal E vocês precisam ver isso Ó, já dá pra ver um pouquinho aqui, ó Isso ficou muito legal Mas então, cadê o Amazing? Opa, tô aqui embaixo, tô aqui embaixo E aí, você acha que pode? Mano, eu acho que pode, cara Então, vamos lá Sabe qual busca que entra agora, né? Vamos mostrar aqui o Amazing Mas antes, quem gostou, passa no canal do Amazing na descrição Deixa o like no vídeo que é muito importante Manda pra algum amigo E se não é inscrito, se inscreve Agora chega da enrolação e vamos lá Ficou muito lindo aqui E não acabou Eu busquei um monte de peixe tropical Vamos pegar alguns e colocar aqui, tá bom, Amazing? Vamos, ele tá aqui comigo, ele, gente Você pegou já? Já, já Ó, você colocou um aqui já, ó Dois aqui, ó Sim, já coloquei aqui Olha só, pega aí Vou colocar um aqui, ó Ó, que bonitinho Colocar um aqui também, ó Ó, que bonitinho E ó, a gente tá che... Ó, isso aqui é igual, né? Não tô falando Ó, e eu peguei um montão de peixinho diferente Porque eu queria fazer uma variedade Porque no mapa que eu e o Amade fizemos de teste A gente descobriu que eles sobem aqui E depois... Ó, aquele ali, ó, subindo, ó A propósito, um já subiu já Aqui, ó E daqui a pouco ele desce igual um tobogã É muito legal Deixa eu ver se consigo filmar aquele descendo Ó, ele subiu tudo aqui Ah, ele é amazing Cadê o balde? Cadê o balde? Eu não tenho balde com água Não, eu também não tenho Peraí, 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 peraí Uh, ele morreu? Morreu Vamos colocar cerca aqui Vamos tampar as coisas melhor Cadê o outro? O outro já desceu? Olha, ele começou a descer, ó Tá todo mundo indo agora Bom, mas é isso, galera É nóis e tchau